Os fundos públicos de pensão foram criados para complementar a aposentadoria de servidores. Para obter rendimentos, investem nos mais variados setores, como construção civil e mineração. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça prevê medidas para evitar desvios que prejudiquem os associados. São regras direcionadas aos conselhos deliberativo e fiscal dos fundos de pensão. Uma das novidades é a possibilidade de ter conselheiros independentes, que seriam escolhidos por meio de processo seletivo feito por empresa especializada em recrutamento. O projeto cria alguns impedimentos para os conselheiros. Eles ficam proibidos, por exemplo, de terem exercido qualquer atividade político-partidária nos dois anos anteriores à nomeação. Também não podem ter ocupado o cargo comissionado no governo controlador do fundo pelo mesmo período. E ainda prevê a responsabilização de dirigentes que causem prejuízos aos fundos. O projeto foi aprovado por unanimidade, mas ainda terá que passar pelo plenário. Que é um marco histórico onde os fundos de pensão deixam de ser instrumentos de governos para passar a ser instrumentos dos seus patrocinadores, que são os funcionários das empresas estatais. Temos hoje mais de 700 bilhões de reais em ativo nesses fundos de pensão. E esses recursos são aqueles que o Estado tem para investir na sua infraestrutura, além de garantir os benefícios de aposentados e pensionistas. Exatamente por isso estamos agora fazendo mais um ajuste nesse marco regulatório, incorporando as novas regras de governança.